Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, muito obrigado por dar guarida a esta palavra que não é minha, mas vem do próprio Deus, quando nós entramos em sua casa para falar a respeito das coisas que vêm dele, a respeito da sua igreja, igreja da qual você participa. Senhor, você faz parte desta aventura nossa de vida cristã e que estamos conversando hoje num período de muito significado para a vida da igreja. É a novena de Pentecostes, é uma semana de orações pela unidade dos cristãos. Durante esta semana, celebrações muito concorridas no dia 22 tivemos a festa de Santa Rita de Cássia, de manhã em São José de Quiluz, uma verdadeira multidão, outra multidão em Ananindeua, na paróquia Santa Rita de Cássia. É o povo de Deus que quer formação, quer experiência com o nosso Senhor, quer olhar para os santos e santas como referências, como modelos para as suas vidas. Nós teremos, no sábado, às 19 horas, com transmissão direta da Catedral Metropolitana de Belém, a mensagem do arcebispo na Vigília de Pentecostes. Logo após esta mensagem que eu preparo para o próximo sábado, em todas as nossas paróquias, será celebrada a Santa Missa de Vigília de Pentecostes. No domingo, dia 27, às 9 horas, eu celebro na Catedral Metropolitana, a Missa de Pentecostes, na qual também haverá a renovação dos compromissos dos diáconos permanentes. Todos os diáconos permanentes da nossa Arquidiocese devem estar nessa celebração da Santa Missa, no domingo, às 9 horas, na Catedral. Também no domingo de Pentecostes, a partir das 8 horas, na Praça da República, acontece a Feira da Caridade, promovida pela Caritas Arquidiocesana de Belém. Nós percebemos o quanto é importante o aproveitamento do tempo, a valorização dos diversos acontecimentos, para que nós não sigamos apenas um calendário, mas tudo seja encarado como uma grande oportunidade de salvação e de graça que o Senhor nos oferece. Dentro da preparação do Pentecostes, eu trouxe para vocês uma reflexão a respeito da ação do Espírito Santo. Escrita por um santo do século IV, São Cirilo de Jerusalém. Eu quero ler alguns trechos e comentar para que nós nos preparemos bem à celebração de Pentecostes. A água viva do Espírito Santo. A água que eu lhe der, se tornará nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna. É a palavra do Senhor, no Evangelho de São João, capítulo 4, reciclo 14. A água é diferente, esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor Jesus dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade da água. Ela sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus e, embora caia sempre do mesmo modo e da mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim, em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer de suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomodam-se as estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Preciosidade nos faz entender bem a nossa vida de igreja. Continua São Cirilo de Alexandria ou São Cirilo de Jerusalém. Com o Espírito Santo acontece o mesmo, sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraça. E assim como a árvore ressequida ao receber água produz novos rebentos, assim também a alma pecadora ao receber o Espírito Santo e dele o dom do arrependimento produz frutos de justiça. O Espírito Santo tem um só e mesmo modo de ser, mas por vontade do Pai do Céu e pelos méritos de Cristo produz efeitos diversos. Veja só como essas coisas acontecem. O mesmo Espírito Santo serve da língua de algumas pessoas para comunicar o dom da sabedoria. ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios. A aquele o dom de interpretar as sagradas escrituras. A uns o Espírito Santo fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia. algumas pessoas ele inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades de uma vida assética. A outras pessoas o Espírito Santo dará o domínio das tendências carnais. Outras pessoas são por ele preparadas para o martírio. Enfim, o Espírito Santo manifesta-se de modo diferente a cada um mas permanece sempre igual a si mesmo como está escrito a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Branda e suave é a aproximação do Espírito Santo. Benigna e agradável é a sua presença. levíssimo é o seu julgo a sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e de ciência. Ele vem como o amor entranhado de um irmão mais velho que imagem bonita. Ele vem para salvar para curar ensinar aconselhar fortalecer consolar. Vem iluminar a alma de quem o recebe e depois por meio daquela pessoa que o recebe vem iluminar a alma dos outros. Quem se encontra nas trevas ao nascer do sol recebe nos olhos a sua luz começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e elevado acima da inteligência humana começa a ver o que antes ignorava. Esta é a ação do Espírito Santo de Deus. É assim que ele que alguém chamou de Deus escondido ou desconhecido o Espírito Santo age e tudo aquilo que existe de bom tudo que possa existir de perfeito de verdadeiro nós devemos a ação do Espírito Santo. Veja como a igreja reza durante esses dias vim de Espírito Santo enviai do alto do céu um raio de vossa luz vim de Pai dos pobres vim de fonte dos dons vim de luz dos corações consolador perfeito doce hóspede da alma suave reconforto sois repouso para o nosso trabalho calma para as nossas paixões lenitivo para nossas lágrimas ó luz da felicidade inundai plenamente os corações dos vossos fiéis sem o vosso auxílio nada o homem pode nenhum bem produz lavai as nossas manchas banhai nossa aridez sarai nossas feridas dobrai nossa dureza aquecei nossa frieza retificai os nossos erros dai aos vossos fiéis que em vós confiam vossos sete dons dai-nos da virtude o mérito dai-nos o troféu da salvação dai-nos a alegria eterna amém é assim que igreja reza durante esses dias é com este coração que nós pedimos ardentemente a ação do Espírito Santo cada um de nós é chamado a acolher esse derramamento do Espírito Santo gosto de observar que o Espírito Santo não foi inventado no dia de Pentecostes desde toda a eternidade Deus é Pai Filho e Espírito Santo tudo que existe de bom no mundo toda vontade de buscar a verdade todo impulso do bem tudo se deve a ação do Espírito Santo no Pentecostes o Espírito Santo foi concedido à igreja naquela inauguração da mesma igreja hoje nós pedimos continuamente o Espírito Santo que nos foi dado no batismo na crisma cujo dom se renova em cada vez que celebramos o Pentecostes como se experimenta a graça do Espírito Santo conversão interior radical transformação profunda da vida uma luz para compreender melhor o mistério de Deus e o seu plano de salvação um novo compromisso pessoal com Cristo um gosto maior pela oração pessoal e comunitária um amor ardente à palavra de Deus na escritura uma busca viva dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia um amor verdadeiro e autêntico à igreja a descoberta de uma verdadeira opção de serviço aos mais pobres uma entrega generosa ao serviço dos irmãos na fé e a força para dar testemunho de Jesus em todas as partes por isso nós podemos pedir com insistência especialmente nesses últimos dias da novena de Pentecostes vinde Espírito Santo enviai do alto céu um raio de vossa luz permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta para continuar a conversa com o meu povo aqui estamos na conversa com o meu povo nessa semana privilegiada de novena de Pentecostes tempo de oração pela unidade dos cristãos Dom Teodoro e eu terminamos duas bonitas visitas pastorais eu fui a paróquia Santa Maria Gorete e Dom Teodoro a paróquia de São Francisco Xavier e é justamente da paróquia Santa Maria Gorete a qual quero cumprimentar através do seu parco e de todas as pessoas que participaram das atividades da semana de visita pastoral e as perguntas que vamos responder hoje são perguntas que vieram da paróquia Santa Maria Gorete a primeira delas é de Bruno um jovem que estava presente no conselho pastoral também no encontro que tive com a juventude vamos ouvi-lo Dom Beto queria saber se tem alguma restrição de um casal casado já na igreja acompanhar a juventude ser coordenador ou estar na coordenação de um grupo de jovens Bruno a sua pergunta é muito oportuna eu gostaria muito que os nossos grupos de jovens em todas as paróquias tivessem a presença de um casal mais maduro que pudesse ser uma boa referência junto da juventude muitos dos nossos jovens certamente a maioria depois no futuro desejarão formar uma família precisamos discernir distinguir bem muitas vezes acontece com o jovem que se casa e depois ele não se abre para outras perspectivas então um casal jovem eu acho que é muito importante que tendo-se casado ele participe primeiro de outras experiências na vida da paróquia na vida da igreja porque ele terá o desafio do mundo do trabalho a sustentação da própria família o empenho de formar essa família mas vejo de uma maneira muito positiva quando você encontra um casal pessoas que receberam o sacramento do matrimônio e que são assistentes não coordenadores porque a coordenação dos grupos de jovens é bom que ela seja feita pelos próprios jovens mas um casal assistente é muito bom é muito oportuno sugiro que nesses casos quando puder acontecer essa presença de um casal ali estejam pessoas que já tem um pouco mais de experiência pessoas que tendo-se casado já tiveram filhos estão comprometidos já com o trabalho também na vida da sociedade e da paróquia aí a presença de um casal é muito boa é bom que a coordenação seja da parte dos próprios jovens outra pergunta vem de Joana d'Arc da Silva também da paróquia Santa Maria Gorete você bispo a minha dúvida é esta a pessoa que fez a primeira comunhão e a crisma e não é casada pode receber a Eucaristia? Dona Joana d'Arc veja são duas coisas que são necessárias a gente explicar todo mundo deve receber o batismo primeira Eucaristia a crisma são os sacramentos da iniciação cristã inclusive é desejável que as pessoas quando se casarem já tenham recebido também o sacramento da crisma em alguns casos nós temos que adiar um pouco a crisma depois a pessoa já casada fará uma preparação para ser crismada então só para dizer isso aqui é o normal da vida cristã agora um casal que foi batizado os dois foram batizados foram crismados fizeram a primeira comunhão é mais do que natural que esse casal busque também o sacramento do matrimônio se eu entendi bem a sua pergunta pode ser que a senhora se refira a pessoas que receberam batismo primeira comunhão e crisma depois se uniram sem o sacramento do matrimônio já respondi em outras ocasiões são pessoas que estão numa situação permanente que não é regular essas pessoas mesmo não podendo receber a absolvição sacramental na confissão porque a situação continua irregular e não podendo receber a sagrada comunhão não se sintam excluídas da vida da igreja da mesma maneira como em nossa família quando alguém não pode por motivos de saúde receber determinados alimentos essa pessoa não está excluída da família faz parte da família também na nossa família espiritual família de igreja nós temos pessoas em diversos estágios da sua vida cristã agora nem o bispo nem o sacerdote e quando alguém disser isso liberando entre aspas saibam todos que esta liberação não está de acordo com a orientação da igreja eu tenho conversado diretamente com vários casais em situações semelhantes e quando eu lhes digo o motivo pelo qual eles não podem receber a sagrada comunhão porque não regularizaram a sua situação eu tenho visto as pessoas com um grande sinal de maturidade acolhem a orientação que eu dou que não é um não a pessoa é uma consequência de atos de gestos de decisões que a própria pessoa tomou daí a clareza que nós precisamos ter ao explicar as coisas para as pessoas e ao ajudá-las a participar da vida da igreja naquilo que lhes é possível terceira pergunta é de Jorge Carlos também da paróquia Santa Maria Gorete o bispo deixou para a gente um desafio de conseguir mais jovens para a nossa paróquia eu gostaria de saber qual é a maneira mais fácil mais eficiente de evangelizar muito obrigado Jorge você esteve praticamente a semana toda da visita pastoral nos locais por onde eu passei eu vi a sua atitude aí no Guamá na paróquia Santa Maria Gorete de um jovem muito aberto à vida da igreja aberto à palavra de Deus um jovem que participa das liturgias da Santa Missa aliás como as outras pessoas o Bruno que fez também pergunta nessa parte do nosso programa manifestou sou uma pessoa muito inteligente com uma cabeça muito boa para viver nos grupos de jovens das nossas paróquias e a sua pergunta Jorge como envolver outros jovens eu vou dar uma ideia que já apresentei em vários locais e várias pessoas aceitaram essa ideia você já viu como é um cacho de uva não é se vocês no grupo de jovens vamos imaginar que houvesse 20 jovens no grupo e cada um de vocês identifica dois três cinco sei lá quantos que vocês vão cultivar como se fosse um cacho de uva do qual você se torna responsável é telefonar mandar uma mensagem no aniversário da pessoa valorizar quando essa pessoa está na igreja quando precisa de ser ouvida de ser acolhida amar querer bem a essas pessoas vai chegar o momento Jorge que alguém vai perguntar mas por que você tem tanta atenção comigo então é um método de formar esses cachos para o acompanhamento para a formação para a visita para os convites a participação quando eu disse na visita pastoral que gostaria muito de manter contato com vocês com os jovens e todas as realidades da paróquia Santa Maria Gorete você se levantou e disse assim o senhor já está convidado para o nosso retiro anual é a prontidão do jovem que quer tomar iniciativa outra forma a mais importante aliás é o testemunho de vida na escola no trabalho na convivência na sociedade nós temos que ser diferentes diferentes para melhor diferentes não numa linha de fanatismo de esquisitice mas diferentes para melhor o jovem católico ele gosta da verdade ele tem retidão ele busca uma vida que seja pura ele não se envolve em complicações para lá e para cá o seu testemunho vai atrair as pessoas pois é uma outra coisa vale para você e vale para todos os jovens que participam nos nossos grupos quantas pessoas você já convidou para participarem da vida da igreja se entre cinco pessoas quatro disserem não valorize aquela única pessoa que respondeu sim e a partir dali você vai como que contagiar outras pessoas eu tenho a certeza de que um dos frutos da visita pastoral a paróquia Santa Maria Goretti será o crescimento do número de jovens que participam dos diversos grupos que aliás estão unidos numa organização que corresponde ao setor juventude que eles chamaram de juventude goretiana mais uma pergunta que vem de Rafael Oliveira da paróquia Santa Maria Goretti olá acólito aliás um abraço para todos os acólitos da paróquia Santa Maria Goretti qual é o dever é o dever de todo cristão é o dever de viver a palavra de Deus de viver o evangelho de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo o dever de fermentar a escola a sociedade a vida da família com valores com um jeito diferente de fazer as coisas como você está aprendendo na vida da igreja última pergunta é de socorro também da paróquia Santa Maria Goretti a minha dúvida é a seguinte eu era catequista me casei na igreja me separei gostaria de saber se ainda posso ser catequista ou se é contra os procedimentos da igreja socorro veja só existem casais pode ser o seu caso que tiveram problemas muito sérios e acabaram se separando o fato de se separar não significa necessariamente que a pessoa não pode ter atividade na igreja o que impediria é se a pessoa partisse para uma segunda união uma pessoa que partiu para uma segunda união sem o sacramento do matrimônio essa pessoa vai falar do sacramento não vai colar porque as pessoas vão dizer mas você não vive isso o fato de ser separado não lhe impede de participar da sagrada comunhão não lhe impede de também ter um serviço na igreja como pode ser o da catequese é claro que nós temos que analisar cada uma das situações da vida da pessoa mas a linha geral de orientação é essa que lhe deixo caríssimos irmãos e irmãs desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém